Taz, buh. Taz, buh. Eu ia escrever taz por taz. As várias partes de mim. Aham. Na verdade, a história da foda. A história da foda. O cara fez os caras tão bem. O cara fez os caras tão bem. Valeu a pena, valeu a pena. Ah, foi excelente. Eu leria, eu leria. Eu leria.